O objetivo é, sem dúvida, criar alguma discussão sobre pastagens no extremo norte do Uruguai, mas também tentar adaptar com toda a parte do Brasil, Brasil temperado. Vamos ter a oportunidade de ver a integração arroz-pastagem. Vamos também ver melhoramento de campo nativo com a introdução de novas espécies. Entrar numa situação de o que fazer com os campos onde introduziram cultivos, nomeadamente soja. A espécie festuca acompanhada de leguminosas pode dar uma mão muito importante nessa compensação, digamos assim, porque uma vez entrando uma soja no sistema, derrubando um campo nativo, será difícil voltar a ser um nativo equilibrado. E aí necessita realmente ter uma opção forrageira que seja perene. E penso que no Brasil as coisas estão muito bem encaminhadas. Utilizar semente de qualidade que é o início de tudo.